Olá pessoal, você que está assistindo o canal Professor Shoa 49 no YouTube, vamos aqui a mais uma aula experimental, onde nós trabalharemos uma lente, um experimento de ótica com uma lente plano convexa. Observe aí, inicialmente a fonte de luz está emitindo um raio que passa diretamente, exatamente, pelo centro da lente e ele não sofre nenhum desvio, certo? Agora eu vou mudar aqui para um ângulo de 45 graus, 45 graus, olha só o que dá para observar. Quando fazemos incidir sobre a lente em um ângulo de 45 graus essa luz, perceba que parte dela sofre uma reflexão e a outra parte vai sofrer uma refração luminosa. Essa refração nos permite dizer que o raio de luz ele está se aproximando aqui do eixo normal que é perpendicular à lente, certo? A superfície da lente que está aqui nessa direção. Veja que com um ângulo de 45 graus nós temos esse ângulo aqui de refração para o raio de luz. Vou aumentar agora o ângulo e vamos perceber, vou aumentar para 60 e perceber o que acontece aí com o raio de luz. Olha só, perceba que no ângulo de 60 graus o raio de luz agora o ângulo aumentou, esse ângulo refratado, o raio refratado aumentou o ângulo e também o ângulo aqui com o raio de reflexão, o raio que foi refletido aqui, nós vamos ter um ângulo de reflexão também maior, certo? Perceba que nesse caso o raio de luz ele incide na lente, da lente ele passa aqui exatamente, diretamente para esse ponto sofrendo uma aproximação da normal. Perceba também que como ele está incidindo exatamente no centro da lente, ele aqui na lente não vai sofrer nenhum desvio, porque ele está passando na direção do próprio raio da lente, então ele vai sair no ângulo exatamente de 90 graus com a superfície da lente, então ele não sofre nenhum desvio. A refração então está sendo observada bem mais consideravelmente nesse ponto aqui de incidência que a luz vem lá da fonte, certo? Então vamos aqui mexer agora em outra posição, deixa eu só mexer aqui na lente, em uma outra posição, você vê como pode acontecer essa refração e se eu colocasse aqui em uma posição um pouco diferente, olha só o que pode ocorrer. Perceba só esta imagem, né? Nesta imagem nós temos o que a gente chama de reflexão total, está ocorrendo um fenômeno da reflexão total em que a luz não está passando para este outro meio aqui, onde anteriormente ela passava. E qual a condição para ocorrer essa tal reflexão total? É que o raio de luz ele incida na superfície de separação dos dois meios, num ângulo que seja maior do que o ângulo limite, tá? Perceba que aqui nós podemos calcular esse ângulo limite, certo? O raio de luz está incidindo e ele não passa, ele volta, ele retorna e vai ali para o ponto retornando para o meio de onde ele veio. Esse fenômeno aqui, o fenômeno óptico, nós chamamos de reflexão total interna da luz. Dessa outra maneira, olha aqui, dessa outra maneira nós temos o que chamamos de refração da luz, certo? Aqui ocorre a reflexão, a refração, e quando eu coloco a lente nesta posição, ó, você percebe aí que está ocorrendo a reflexão total da luz, ela retornando para aquele ponto, ok? Então, mais uma aula aí do professor Ushua, deixe o seu like e continue assistindo as nossas videoaulas. Um abraço a todos!